Então, papai vai dar pra você, ó Escolha de dente Toma Então toma essa aqui, essa é grande Você tem uma grande, não quer? Não Toma grande Não, essa eu não te dou Essa não, toma essa Me dá essa aqui Me dá essa aqui, toma essa Papai, mas eu quero uma grande Me dá essa aqui, Beto Então você não vai levar nenhuma Ou essa aqui, ou nenhuma Beto, toma a sua escova Por que você não quer essa? Por que você não quer essa? Toma essa Por que? Toma Toma Beto, leva essa Essa aqui que eu vou te dar Não vou te dar essa aí Deixa a mamãe ver qual que você quer Me mostra Aqui, mamãe, qual que ela quer Ó Então toma Toma o que você quer então Toma o que você quer Essa você quer Pode ser essa então Essa aí você vai levar Então deixa a mamãe ver Qual que é Agora eu tô feliz Ou você quer essa? Essa lá Tá regional Tá Tá Tchau 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 Obrigado.